Espero que todos estejam bem. Estamos encerrando nosso ano letivo de 2020, em meio a essa pandemia. Agradeço a todos a participação nesse ano, aos professores, à coordenadora, aos pais e alunos, pelo empenho. Nesse momento, as professoras irão passar no perfil geral da sala, depois as notas e a aprovação. Alguns recados importantes. Volta das aulas está previsto para o dia 1º de fevereiro. Por isso, peço que todos mantenham-se nos grupos de WhatsApp formados pelas professoras, para que possamos mandar recados, alguns avisos que forem necessários. Quem não curtiu ainda, nós também enviaremos pelo nosso Facebook, a página da escola, o perfil também no Instagram da escola. Se alguém tiver algum documento, quiser procurar a escola, continuaremos, a secretaria continuará trabalhando, das 8h às 5h da tarde. Só fechando no dia 24 e no dia 31. Então, a todos, boas festas, bom final de ano. Descansem, evitem aglomeração e estaremos aí para poder auxiliá-los o ano que vem. Isso, desde já, parabenizar pelos que trabalham, foi ótimo. Foi difícil, foi difícil. Para todo mundo. Para todo mundo. Mas o seu empenho foi bonito, entendeu? Quero te agradecer. Desejam Feliz Natal, feliz Natal, feliz bom para você, sua família, viu? Que Deus abençoe. Eu tenho só agradecer. Eu sei que foi bem corrido, assim, para todos, né? Eu, particularmente, para mim também foi bem corrido. O ano, na verdade, para mim começou lá em janeiro, bem corrido, né? Que meu marido sofreu aí por um passo por uma cirurgia bem intensa. E depois veio essa pandemia e em julho ficou reinternado, foi reinternado novamente. E a Heloísia, minha filha, eu sei que ela teve, assim, maturidade para fazer as coisas sozinha. Foi difícil para vocês também ter que se reinventar, né? Para dar conta aí. E, assim, ela sonhava, né? Não sei se as crianças aí com a tal formatura deles, né? Esse ano. E não aconteceu. E não aconteceu, né? E não aconteceu, né? Mas foi dentro do possível, né? Para todos, eu acho que foi 10. Então, fiquemos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Eu vou esperar a nota da Laura, do privado. Depois eu ligo para a senhora. Tchau, tchau. Beijos.